Mãe, eu quero jogar no time do Vinícius Júnior, ele é o melhor da escola. Aí, já viu aquele moleque da base do Mengão, do Vinícius Júnior? O moleque vai arrebentar na copinha. A Copa São Paulo é mole, quero ver com a amarelinha. Isso tudo é competição de garoto. Ele não vai se criar no meio dos marmões. O moleque está vendido para o Real Madrid desde o ano passado. Será que ele é tudo isso mesmo? Será que vai experimentar o Vinícius? Gol! Carioca é mole, eu quero ver decidir jogo fora de casa na Libertadores, com o Caldeirão torcendo contra. Vai agrediar o Vinícius. Ventou a jogada. Lindo o lance do Vinícius. Golaço! Gol! Do Flavento! 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 Obrigado.